Ok meninos, a família cresceu. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Brigida Santana e hoje você está convidado a assistir o Fofó Café. Será uma experiência, um conto novo, uma novidade por aqui desse menininho aqui, ó. Olha o ciúme dela. Tá bom, Rose. Deixa a mamãe contar a história dele. Meu, será que vai ser possível? Ok, eu vou tentar contar a história aqui, depois eu trago ele pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, muita gente não sabe, o Brucinho foi o nosso primeiro cachorro aqui nos Estados Unidos. A gente sempre teve cachorro no Brasil, sempre, sempre tivemos. Aí quando chegamos, depois de um ano e pouco, o meu filho queria muito outro cachorrinho e eu adiando, adiando, até que ele falou assim, ai mãe, então me dá um gato. Na época eu achava mais difícil ter um gato, porque eu nunca tive gato. Tenho vontade, mas nunca tive. Então eu pensava assim, ai, eu acho que gato vai ser mais difícil e tal. Acostumada, né, o tempo todo pra ter cachorro. Aí procurei ele num site aqui nos Estados Unidos, que chama Craiglist. Vi vários cachorrinhos. Na verdade, eu estava procurando o York Shine e encontrei o Brucinho. Gente, vocês precisam... Olha o outro aqui pedindo carinho. Vocês precisam ver a cara do Brucinho nas fotos. Eu olhando, procurando o cachorro. Quando eu bati o olho nele, eu falei, não, esse é o cachorro. Eu lembro que ele tinha um irmãozinho, só que... Chocolar. Jack... A história não é sua, Jack, ainda. Mamãe vai contar a sua história. A história é do Brucinho, porque o Brucinho tá aqui, eu tenho que aproveitar. Aí tinha a fotinha do Brucinho e do... A outra já veio com o seu homem. E do irmão dele, sabe? Um amarelinho. Gente, que gracinha. Eu apaixonei pela foto. Falei, não, é esse. Vamos ter que lá buscar. E fomos. Eu lembro que fomos num dia à noite. De lá, a gente passou no supermercado, lembra, George? Pra comprar uma caminha, comidinha. Ele fez xixi no mercado. Na cama. Na cama. A gente botou a cama no chão pra ele provar, experimentar. E ele já fez xixi, marcando território nela. Aí, gente, ficamos com ele mais ou menos um ano e pouco. Aí a gente mudou pra uma casa de um senhor amigo nosso, americano. Que, inclusive, quando a gente foi pra casa dele, a gente não levou o cachorro. Porque a ideia nossa era deixar ele na casa dos amigos nossos e mandar pro Brasil. Porque eu pensei, até então eu morava no meu apartamento e nessa época a gente foi morar com ele. Pra economizar em questão de ter mais pessoas próximas, sabe? Não ficar só eu e o George e tal. E ele, muito amigo do meu pai, convidou a gente, insistiu pra que a gente fosse. E aí eu falei, ai, por que não? Só que na época, e ele é muito chato, sabe? Sabe que ele é americano e fala português porque ele morou no Brasil um bom tempo, sem sotaque nenhum. Mas sabe aquele americano muito chato com limpeza? Era ele. Aí eu falei, eu nem vou levar o Brucinho pra lá. Porque pode dar problema, ele pode encher o saco, ele pode não gostar e tal. E fomos. Na primeira semana, a gente contou pra ele. Falei, Brucinho, preciso te contar uma coisa. Eu tenho um negócio. E ele, o que que foi? Falei, não, é que eu tenho um cachorrinho e eu queria mandar ele pro Brasil. Queria que você me ajudasse como? Porque ele vem de passagens, né? Aí foi o que... Aí ele falou, como assim? Você não me falou que tinha cachorro. Eu, não, é porque a gente tinha, mas a gente tá mandando ele pro Brasil pra ficar com a minha família. Não, preocupa. Aí, como ele chama? Eu, Brucinho. Ele, que negócio é esse? Quando a gente colocou o nome no Brucinho, a gente não conhecia ele ainda, sabe? Não sabia dele ainda. Não sabia que ele morava aqui em Atlanta. E foi muita coincidência. Aí a gente foi pra casa dele e ele, não acredito que vocês tenham cachorro com meu nome. Aí ele ficou tão curioso com a ideia, né? E falou assim, traz ele, vamos testar, vamos ver como ele vai se comportar. Gente, foi amor à primeira vista. O homem apaixonou no cachorro e o cachorro apaixonou no homem. Resumindo a história, ficamos lá um bom tempo. Quando a gente saiu da casa, a gente teve dó de tirar o cachorro dele, porque ele não tem filho, sabe? A família dele não mora aqui, os pais, o pai dele já é falecido, a mãe dele não mora aqui, o irmão dele também não, as irmãs dele também não. Então, assim, é o filho que ele não teve, entende? Ele era casado e tudo, então era o filho que ele não teve, mas nunca teve filho e muito apegado com o Brucinho, muito apegado com o Brucinho. E a gente ficou com dó de tirar ele, sabe? E eu falei pro George, George, vamos ter que arrumar outro cachorro, porque não tem como. Porque aí foi quando entra essas duas criaturas. Depois, em outro vídeo, eu vou contar a história deles pra vocês. Eu tô aproveitando pra contar a história do Brucinho, porque ele tá aqui em casa, mas ele não vem cá, vem. Os cachorros não deixam você vir, né? Tá dali olhando. Aí, o que que aconteceu? O senhor vai e fala, Brígida, por favor, não tira, não. Até que no começo eu tentava, sabe? Levar ele pro meu apartamento, quando eu saí de lá, a gente levava, ele ficava deprê, eu acho que ele ficava igual. Tá aqui, tem o que? Uma hora que a gente chegou aqui em casa com ele, olha a cara que ele tá. Sério, ele fica deprê, ele fica chue, quando ele vê o homem, ele dorme na cama com o homem, sabe? Com o nosso amigo, é muito apaixonado. Nosso amigo leva ele pro parque todos os dias, é aquele cuidado, sabe? Compra mais presente, mais coisas pra ele do que pra o próprio uso, entende? Eu fui e falei, George, vamos deixar, não tem como. Vamos tentar procurar outro cachorro, e foi quando encontramos Rose e Jack. Aí, o babado que eu quero contar aqui hoje é o seguinte. Nesse período que eu já tinha deixado o Brucinho na casa desse senhor amigo nosso, o que que aconteceu? Eu de vez em quando buscava, porque a gente brinca que ele é guarda compartilhada, sabe? Fica lá um pouco, fica aqui um pouco. Na verdade, aqui no trailer ele nunca tinha vindo, ele veio hoje, é a primeira vez dele, porque o nosso amigo tá mudando de cidade, então tá viajando e pediu pra que a gente ficasse com ele pra olhar, pra não ter que deixar com outra pessoa e nem pagar hotel. Aí, nessa época, a gente ainda compartilhava a guarda, porque ficava com dó, né? A gente sentia falta dele, né, George? George foi muito apegado com esse cachorro, quando a gente comprou ele. Aí, nesse dia, eu falei, George, vamos pegar o Brucinho e vamos ficar com ele final de semana e foi o que a gente fez. Pegamos ele e ficamos no final de semana. Nessa época, o que que aconteceu? A minha prima faleceu há cinco anos atrás, mais ou menos. E eu fiquei muito mal com a notícia, porque na época eu ainda não podia sair daqui, sabe? Eu não tinha permissão ainda pra ir ao Brasil, pra viajar. E sabe aquela coisa assim, meu Deus, é muito difícil essa situação quando a gente passa e não pode, sabe? Mesmo que às vezes a gente pode, mas, enfim, é uma situação muito complicada, sabe? O lado de morar fora, e às vezes até pode, mas não dá tempo. Enfim, a minha prima faleceu e eu, nossa, foi um baque. Eu lembro que eu tava trabalhando, recebi a notícia da metade do meu trabalho pra o fim. Eu não vi fazendo, eu só chorava. E eu tava sozinha nesse dia, não tinha ninguém na casa, eu só chorava, chorava, chorava. Até que eu lembro que quando eu cheguei em casa, a mulher mandou uma mensagem assim, brígida, veio outra pessoa na minha casa hoje. Aí eu falei, não, não, eu fui sozinha. É porque algumas coisas não estão como você costuma fazer. Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, minha prima faleceu, eu recebi a notícia quando eu estava limpando sua casa. Se aconteceu alguma coisa, me desculpa. Eu retorno na segunda-feira, eu não lembro que dia que era. Eu falei, eu retorno algum dia aí e não precisa me pagar. Eu só não sei como eu terminei a sua casa, sabe? Fui bem direta. Ela pediu desculpa, falou que entendia a situação e tal. E tinha na época um irmãozinho da igreja que era meu fã. Só que, tipo assim, era meu fã. Eu não era fã, mais ou menos assim. Aí eu lembro que ele pegou com o pessoal da igreja o meu endereço, gente. Acredite que ele pegou o meu endereço pra tentar mandar flores pra mim. E isso deu merda. Vai escutando. Eu não sei que horas que ele tinha combinado com essa mulher de ir lá entregar essas flores, com a floricultura. Eu só sei que a mulher chegou na porta da minha casa, do meu apartamento. Era dez e meia da noite, batendo. Gente, essa mulher bateu com tanta força. O Brucinho é uma raça, eu não sei se é da raça, mas de vez em quando ele é meio estressado, sabe? Se ele não for com a cara de um, acabou, menino. Ele morde, ele morde. Ele já mordeu algumas meninas que iam lá na casa do Bruce, tipo, feio. Eu não sei se é de ciúme. Ele já... Vem cá. Senta aqui. Aham. Acho que ele sabe o que eu tô falando. Senta aqui pras pessoas verem sua cara sem vergonha. Aí, o que que aconteceu? Essa mulher chegou lá em casa, dez e meia da noite, batendo na porta muito forte. Só eu e o George em casa. Gente, pensa no susto que a gente levou. Porque assim, aqui nos Estados Unidos não tem muito costume de você chegar na casa dos outros sem avisar, sabe? É muito difícil isso acontecer. Quase nunca, na verdade, na minha casa nunca aconteceu de bater na porta sem avisar. A não ser que vocês terem testemunho de Jeová no domingo, mas do restante bate na porta, sabe? Marieta tem demais. Tem um centro aqui de Atlanta, que é onde mora muito brasileiro. Meu, quando eu morava lá, testemunho de Jeová tava lá todo domingo batendo na porta. Aí, eles, a gente já sabia. Quando era domingo de manhã, sem avisar, era eles na porta batendo. Mas, fora isso, ninguém mais batia. E eu não morava nesse centro de Marieta, nessa época. E eu olhei pra cara do George e falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Porque é a única coisa que a gente pensa, né? Coisa ruim. Aí, eu falei, George, segura o Brucinho no sofá e eu vou lá na porta, abrir a porta e ver quem é. Gente, na hora que eu abri a porta, era uma mulher autona, forte, grande, grande. Acho que ela dava duas de mim. Uma flor, assim, na frente dela. Um vaso de flor. Eu pensei, gente, esse negócio tá errado. O endereço não era aqui, né? Na hora, minha cabeça... Eu pensei, como assim? Não é aqui. Veio no endereço errado. O George não conseguiu segurar o Brucinho. O Brucinho saiu correndo, sabe? Do braço do George. E foi pro rumo dessa porta e pulou nessa mulher bem aqui, ó. No que pulou nela. Essa mulher assustou de um tanto e ficava assim, ó. Aí, eu... Você tá bem? Você tá bem? Você aceita a água? Aconteceu alguma coisa? É... Ele fez alguma coisa com você? Sabe, eu tentando ajudar, eu tentando falar com ela. E ela... Ai, me ok? Ai, me ok? Ai, me ok? Tipo, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Não deu muito papo, não, sabe? E entregou a flor e foi embora. E eu sem entender. Eu falei, você quer ajuda? Você precisa de ajuda? Você quer que eu faça alguma coisa? Senta um pouco, bebe uma água. Ele te mordeu? Não, não, não. E só ficava assim. Foi embora. E eu fiquei, meu Deus. Aí, eu liguei pro nosso amigo, falei na hora. Falei assim, olha, aconteceu um negócio aqui. Eu não sei o que que isso vai dar, não. Só sei que eu tô preocupada. Isso nunca aconteceu. Eu não sei nem como lidar. E pronto. Fiquei lá, sem saber o que fazer. E ele brisa. Se acontecer qualquer coisa, me liga. Gente, deu meia-noite. Meia-noite. Bateram na minha porta de novo. Eu não lembro. Mas nem o que que eu fiz com essas flores, menino. Eu só fiquei assim. Como que bate na porta da casa dos outros dez e meia da noite pra entregar a flor? Como? Eu fiquei traumatizada, né? De fazer surpresa. Então, eu já... Quem já assistiu um vídeo meu aí contando da surpresa do meu ex-noivo vai entender a questão de surpresa pra mim. E foi... Na verdade, essa foi uma surpresa muito desagradável. Porque... Pelo que aconteceu, né? Gente. Aí, bateram na minha porta meia-noite. Novamente. Aí, eu tranquei ele num quarto, pra não ter perigo dele fugir, né? De ele fazer o que fez. E é pesado, menino. Olha lá, ó. Aí, eu fui abrir a porta. Nossa, ele é muito pesado, muito comprido. Quando eu abri a porta, gente, era o policial dos animais. De controle de animal. Acredite. É o controle. E é. Controle de animal. Ele bateu na porta e falou assim... É... Eu gostaria de saber sobre o documento do cachorro. Aí, eu... Documento? Tipo, ele é nosso, mas não é nosso. Não tem nenhum documento dele aqui em casa. Aí, eu já liguei pro Bruce. Falei, Bruce, do céu. Tem um homem aqui que tá pedindo documento. Eu passei pro Bruce. Aí, o Bruce explicou pra ele. Marcou do cara ir lá na casa dele. Falou que eu ia devolver o cachorro pra ele, né? Marcou de ir lá na casa dele. Ver os documentos pra ver que tava em dia. Vacinação e tal. Aí, o policial virou pra mim e falou assim... A mulher saiu daqui e foi na polícia falar que o cachorro tinha mordido ela. E ele vai ter corte. Eu olhei pra cara dele e falei... O quê? É. Ele tem corte. Você vai tá recebendo uma carta falando do dia da corte. Corte, gente, é quando... Deixa eu tentar explicar. É quando tem um... Tipo assim, vai na delegacia, faz uma ocorrência e aí tem um dia, sabe? De ir lá e o juiz dá o veredito. Aí, eu... Mentira que até com o cachorro tem isso. Tá bom. Ficamos apreensivos, nervosos, porque sem saber o que que ia dar. Sem saber o que que essa mulher tinha falado, sabe? Tinha inventado. Porque na hora a mulher tava lá e falou... Não, não mordeu. Mas ela assustou. Eu também assustei com o pulo que ele deu. Gente, é um cachorro tão pequeno, sabe? Ele pulou nela assim. Ele pulou tão alto. Eu não sei o que que ele achou dela não, viu? Ele assustou também com a situação de ter chego a essa hora em casa. Aí, isso foi no final de semana. Quando foi na segunda-feira, o homem foi lá na casa do Bruce pra ver o documento do Brucinho. Se a vacina tava correta, tava em dia. Graças a Deus, sim. Porque aqui é meio que obrigado a ter a documentação do cachorro em dia. Aí, até então, tudo certo. De repente, chega a carta. A visão da corte. Do dia da... Eu lembro que nesse dia eu tinha trabalho. O Bruce falou... Brígida, pelo amor de Deus. Tenta sair mais cedo pra você ir pra lá. Pra gente esperar e ver no que dá. O cachorro não precisa ir na corte, não. Mas os responsáveis por ele, sim. Que no caso era eu e ele, né? Gente, e fomos pra corte nesse dia. Trabalhei só pela manhã. A corte era duas horas da tarde. Chegamos lá. O Bruce revoltado. Eu não acredito que essa mulher fez isso. Eu quero ver se essa mulher aparece aqui. E eu olhava pra um lado, olhava pro outro e falava... Bruce, ela não tá aqui, não? Não tô vendo ninguém que tem a cara dela. Eu não sei se por ela não está, a gente foi os últimos da corte do dia. Eu só sei que nós chegamos lá uma e meia. A nossa corte tava marcada a abertura pra duas horas. E a gente foi atendido a cinco. Nós fomos os últimos a passar pelo processo. O juiz vai e chama o Bruce e eu lá sentada. Eu falei, eu não vou ficar aqui, né? Vou ficar aguardando. Vou fingir que eu não sei falar nada de inglês pra ficar só de butuca. Gente, o juiz chamou. Aí perguntou. É verdade que ele pulou na mulher quando foi lá entregar a flor e tal, tal? Aí o Bruce confirmou, né? Sim, sim, é verdade. Aí o juiz bateu o martelinho e falou. Caso concluído. Ela não veio. Tipo, ela abriu queixa e não apareceu. Mas, enfim. Ele não pode fazer isso mais não, menino. Se não é perigoso botar ele pra dormir, acredita? Não pode. Aqui é assim. Dependendo do caso que seja, dependendo da quantidade que seja, eles consideram o cachorro agressivo. Oh, meu Deus. Eles consideram o cachorro agressivo. E dependendo do caso e da situação, é perigoso. Não que ele seja o caso, né? Mas a gente nunca sabe. Dependendo do juiz, dependendo de quem for. O juiz só deu o caso finalizado porque a mulher que abriu a queixa, que deu a queixa, não apareceu. Vocês acreditam? E no Brasil? No Brasil, será que tem alguma coisa do tipo assim? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, eles levam tão a sério essa questão do animal, sabe? Tem realmente como filho, como parte da família. Se você for na casa. Gente, eu tenho casa que eu trabalho, que o pessoal não tem filho. E eles me amam de ver o animalzinho deles me amar. Entende? De ver que eu trato bem, que eu chego, que eu brinco. Eles falam, Brígida, a gente te ama, você faz parte da nossa família. Você ama o nosso cachorro. Assim, enfim. É muito engraçado essa situação. Sério. Você vai nas lojas, tudo é pra cachorro, sabe? Roupa, sapato. Eu, eu, eu sou suspeita. Quem não gosta pode criticar essa atitude, né? Mas, e eu gosto de gente também, entendeu? Não é só de animal, não. Porque tem gente que fala, nossa, ama mais os animais que as pessoas. Não, eu gosto de tudo. Se eu pudesse, eu só não teria dentro da minha casa. Rato e barata. Meu pavor. Ai, cobra também não. Mas, do resto, menino, você não faz ideia. Se eu pudesse, eu teria... Eu, eu, eu já falei, eu quero morar numa fazendinha. Não é à toa que eu moro num cano. Mas, eu quero morar numa fazendinha, num cercadinho. E ter vários bichinhos. Vários animazinhos. Eu ia falar, várias criancinhas. Não tem como... George, me dá criancinha. Me dá baby. Pra eu poder cuidar. E, e essa é a história do meu preto vagabundo, né? Gente, é um cachorro tão dócil, tão bonzinho, mas de vez em quando vira uma fera. E eu vou te falar. Dizem que todo animal tem a personalidade do dono, né? Eu acho que isso faz sentido hoje em dia. O brucinho não era desse jeito. Não era estressado. Hoje em dia, entenda. Hoje em dia, estressa. Tem dia que você acorda que você não pode olhar pra ele, que ele tá rosnando pra você. Tem dia que ele tá um doce, um amor de cachorro. Mas tem dia que você não pode nem passar perto, sabe? Ele é muito ciumento com presente. Quando você dá um brinquedo pra ele, acabou. Acabou. Aquele dia não mexe mais com ele. Só no outro dia. Porque naquele dia é só o presente dele. Mas, isso vai... Ele hoje puxou muito a personalidade do nosso amigo. Acredite. Muito. Ele mudou assim, ele se transformou. Não é mais o mesmo cachorro que eu comprei. Sério. Não é. Engraçado, né? Vocês também concordam com isso? Que o cachorro puxa a personalidade do dono, o instinto, a natureza. É muito louco isso. Aqui em casa, a Rose é a mais esprivitada, escandalosa, ciumenta, brigona. E o Jack é mais da paz, ó. Pra ele, tudo tá bom, né? Né, Jack? Tudo beleza, né? Bate aqui. Bate aqui. Gente, ele faz hi-fi. Bate aqui, ó. Gatinho da mamãe. Bate aqui, menino gostoso. Aô, tô valendo. Bate aqui também, menininha. Mas é isso aí. Eu e as minhas cachorradas de hoje. Só faltou o Brucinho, que tá ali, dormindo já. Acho que ele já tá ficando deprido. Fica não, que você vai ficar aqui uma semana ainda, viu, rapazinho? Não fica não. Seu papai vai demorar um pouco chegar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Desde já, se inscreva se você não é inscrito. Dê o seu joinha. Comenta aqui se você também tem cachorro. Como é o seu cachorro. Como é o comportamento dele. Se aconteceu alguma coisa já, assim, drástica. Como aconteceu com o meu. E depois eu volto aqui no canal pra contar a história desses aqui, tá bom? Ah, não se esqueça de se inscrever também no meu Instagram. Sempre eu posto coisas por lá. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo. Tchau. Fala tchau pros meus seguidores. Fala tchau. Tchau. Esse aqui, quando dorme, depois que dorme, ou tá quietinho na paz, não pode mexer nele, não. Vem, Brucinho, dá tchau. Vem, Brucinho, dá tchau.